Um acidente do tipo saída de pista foi registrado na manhã da última terça-feira da BR-242, próximo do município de Peixe. Um carro perdeu o controle e veio a colidir em uma árvore, fora da pista, deixando duas pessoas presas dentro do veículo. O corpo de bombeiros militares de Gurupi foi acionado para atender a ocorrência, mas quando chegaram no local, foi constatado que não precisava mais da atuação do corpo de bombeiros, porque as vítimas foram retiradas de dentro do veículo e encaminhadas para o Hospital Municipal de Peixe. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência e também fazer o controle do tráfego de trânsito. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia técnica do local, para apontar as principais causas deste acidente. Então está aí mais um acidente registrado na BR-242, próximo da cidade de Peixe. Com a imagem de Atos Rogers, eu sou Francisco Bega, para o programa CIO TV Notícias.